Olá, eu sou o professor Thiago e hoje eu vou falar com vocês sobre balanceamento de reações, mais especificamente sobre o método algébrico. Normalmente a gente acaba usando o método de tentativa e erro nos balanceamentos de reações, mas tem como fazer um processo mais específico. Na tentativa e erro eu pego uma reação dessa e testo. Ah, eu vou pôr um aqui, aí eu vejo quanto tem que pôr aqui, aí eu vejo ali, depois eu troco e eu vou ajeitando assim uma tentativa após a outra. Para padronizar um método, existe esse método algébrico, que consiste em que? Primeiro, eu vou nomear os coeficientes da minha reação e depois eu vou resolver eles com um sistema linear. Então, vou primeiro nomear os coeficientes da minha reação. No meio de X, Y e Z, que são meias incógnitas. Vou montar um sistema igualando a quantidade de cada átomo dos produtos reagentes. Ou seja, eu vou ver aqui, ah, para o nitrogênio, eu vou ter que ter quantos X? Tenho 2 nitrogênios no X? Então, 2 nitrogênios. No Y eu tenho quantos nitrogênios? 2. No Z eu tenho quantos nitrogênios? 0. No X eu tenho quantos nitrogênios? 4. No Y, quantos nitrogênios? 0. E no Z, quantos nitrogênios? 2. Agora, oxigênio. No X vão ser 3. No Y vai ser 1. E no Z vai ser 1 também. Então, meu sistema está montado. 2X é igual a 2Y mais 0Z. 4X é igual a 0Y mais 2Z. 3X é igual a 1Y mais 1Z. Não tem meu sistema. Agora, tem que resolver. Para resolver o sistema, vamos tirar tudo que é 0. Então, eu fico aqui. 2X é igual a 2Y. 4X é igual a 2Z. E 3X é igual a 1Y mais 1Z. Então, vou cortar o 2 com 2, o 2 com 4. Eu sei que X é igual a Y. E sei que 2X é igual a Z. Tá. Agora, eu tenho que supor, baseado no que eu quero saber, um desses coeficientes. Então, sei lá. Eu quero um mol do meu reagente. E saber quantos mols os meus produtos vão ter. Aí, eu vou considerar o meu X igual a 1. Se meu X é igual a 1, então meu Y é igual a 1. Se meu X é igual a 1, então meu Z é igual a 2. Meu sistema está resolvido. Agora, a única coisa que falta é substituir os coeficientes encontrados. Então, eu vou substituir o X por 1. Vou substituir o Y por 1. E vou substituir o Z por 2. Sem ter que chutar nada. Então, ele é um método mais eficaz que o do tentativo e erro. Ficou na dúvida? Só conferir. 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. 3 oxigênios, 1 mais 2 oxigênios, 3 oxigênios. Esse foi o método algébrico. Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Easy